Cerca de 60 gatos que viviam em situação de maus tratos foram resgatados em uma cobertura, não acredito não, em uma cobertura no bairro do Leme, na zona sul do Rio. Rodrigo Assis, boa noite. Boa noite, Sisi, boa noite, Leão, com muito boa noite a você de casa, pois é, Siqueira, o resgate desses animais só foi possível graças a uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Subsecretaria Estadual de Proteção Animal. Os bichinhos viviam em um apartamento de cobertura aqui no bairro do Leme, na zona sul da cidade, em um dos endereços mais caros aqui do Rio de Janeiro. No local, vivia uma idosa de 71 anos com cerca de 60 gatos em condições totalmente insalubres, no meio de muita sujeira. Para você ter uma ideia, os animais não tinham água, não tinham comida e se alimentavam das próprias fezes. A polícia chegou até o local depois de receber diversas denúncias dos moradores desse prédio. Os policiais tentaram entrar nesse apartamento em março deste ano, mas foram impedidos pela proprietária. Mas agora, de posse de um mandado, conseguiram, enfim, resgatar todos esses gatinhos. Quem vai falar um pouco melhor sobre toda essa ação é a doutora Flávia Monteiro, a delegada responsável pelas investigações. A gente veio aqui para poder resgatar e salvar todos esses gatos que estavam sem comida, sem água, num ambiente totalmente lotado de fezes e urina, barata, assim, realmente sem condição nenhuma. Vai assaltar que a proprietária está sendo presa em flagrante por maus tratos, né? O crime, hoje em dia, é inafiançável na delegacia. A pena varia de 2 a 5 anos. Inclusive, ela já foi conduzida? Inclusive, ela já foi conduzida. Agora, doutora, acredita-se que os gatos estavam se alimentando das próprias fezes, né? Porque não foi encontrado ração na casa. Nenhuma ração, nada de água. A única coisa que na residência havia era fezes pelo chão e clube social fechado. Vale ressaltar que crime de maus tratos, animal doméstico, tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. É inafiançável em saio de policial. Pois é, se queira, imagine viver no meio de toda essa sujeira. A dona Maria Helena, de 71 anos, depois de conduzida à delegacia, ela foi transferida para o presídio de Benfica, aqui na zona norte do Rio, onde vai aguardar aí por uma audiência de custódia. Vale lembrar também, se queira, que toda essa ação durou aí cerca de 5 horas e contou com a colaboração da Associação de Moradores do Leme, que doou aí cerca de 700 quilos de ração para esses bichinhos, né? Muito triste. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tiros, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.